Queimar 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 Caminhão 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 D D D D Ouvir 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 Bilhete 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 Quiloroso 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 Costumeiro 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 Dicionário 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 Acertar 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 Molhado 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 Queimar 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 Caminhão Caminhão D D D D Ouvir 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 Bilhete 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 Caloroso Quiloroso Costumeiro Costumeiro Dicionário Dicionário Acertar Acertar Molhado Molhado Enviar 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 Mês 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 Metade 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 Balanço 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 Cortar Restaurante 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 Soru 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 Lápis 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 Dente 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 Enviar Enviar Dente Dente Mês Dente Dente CORTAR RESTAURANTE RESTAURANTE CHOURO CHOURO LÁPIS LÁPIS QUENTE QUENT VENT VENT CAVA 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 SONHO 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 OCUPADO MÃO 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA 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 Rir, rir, rir. Biblioteca, 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 biblioteca. Ladez, 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 ladez. Forte, forte, forte. Cava, cava. Sonho, sonho. Ocupado, ocupado. Mão, mão. Fumaça. Fumaça. Descansar. Descansar. Rir, rir. Biblioteca, biblioteca. Me vês. Me vês. Forte. Forte. Rádio. 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 Porta. 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 Fechares. 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 Com. 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 Mulheres. 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 Vidro. 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 Abaixo. 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 Abaixo Mudança 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 Louco 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Rádio Rádio Porta Porta Fechar Fechar Com Com Mulher Mulher Vidro Vidro Abaixo 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 Mudança 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 Louco Louco Por sorte Por sorte Por sorte Chegado 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 Pobbed 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 pequeno sobre 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 e se e se e se e se e se fazer compras fazer compras fazer compras fazer compras Canto Canto, 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 aluna, 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 aluna. Página. 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 Prozinho. 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 Chegar. Chegar. Póbrido. Póbrido. Pequeno. Pequeno. Sobre. Sobre. I.C. I.C. Fazer compras. Fazer compras. Canto. Canto. Aluna. Aluna. Página. Página. Prozinho. Prozinho. Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Centro. 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 Banulho. 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 Onze. 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 Ver. 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 Prata. 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 Pintura. Pintura. Pintura Pintura Experimentares 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 Tia 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 Conversa 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 Com fome Com fome Centro Centro Barmulho Barmulho Onze Ver Ver Prata Prata Pintura Pintura Experimentar Experimentar Tia Tia Conversa Conversa Caminho 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 Questão 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 Vídeo 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 cedo 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 brinquedo 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 dizer 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 excelente 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 minuto 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 Perna 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 Maçã 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 Caminho Caminho Questão Questão Vídeo Vídeo Cedo Cedo Brinquedo Brinquedo Dizer Dizer Excelente Excelente Minuto Minuto Perna 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 Maçã Maçã Último 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 Chuva 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 Quem 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 Senhora 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 computers Pesá Com Pesá Com Pesá Casaco Câmara 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 Presente 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 Era 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 Falar 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 Gordura 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 Último Último Chuva Chuva Quem Quem Senhora Senhora Casaco Casaco Câmara 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 Presente 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 Era 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 Falar Falar Gordura Gordura Desculpa 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 Vem 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 Folha 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 Erros 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 Tempo 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 Campo 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 Calendário 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 Banco 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 Lago 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 Jogos 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 Desculpa Desculpa Vem Vem Salendário Arre Elagre Digo Cepo A Cepo Sistema Cepo Capo Campo Calendário Calendário Banco Banco Lago Lago Jogos Jogos Luta 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 Bem-vinda 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 Rosa 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 Viaz 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 Do 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 Madeira 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 Fazenda 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 Tarde 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 Pergar 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 Corpo 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 Luta Luta Bem-vinda Bem-vinda Rosa Rosa Veado 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 Do Do Madeira Madeira Fazenda 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 Tarde 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 Pergar Pergar Corpo 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 Juntos 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 Suave. 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 Norte. 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 Apartamento. 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 Problema. 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 Terminar. 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 Boço. 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 Assim. 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 Piloto. 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 Juntos. Juntos. Período de férias. Período de férias. Suave. Suave. Norte. Norte. Apatamento. 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 Bolso. Assim. Assim. Piloto. Piloto. Lua. 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 Encontro. 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 Abrir. 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 Vegetal. 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 Buraco. 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 Longe. 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 Triste. 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 Darf. 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 Caixa. 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 Templo. 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 Lua. Lua. Encontro. Encontro. Abrir. 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 Longe Triste Triste Garfo Garfo Caixa Caixa Templo Templo Rapidez 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 Rio 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Justo 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 Viver 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 Comida 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 Idiota 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 Estação 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 Fium 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 Acampamento 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 Rapidez Rapidez Rio Rio Mercado Mercado Justo Justo Viver Viver Comida Comida Idiota Idiota Estação Estação Filme Acampamento 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 Açúcar 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 Aja 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 Aeroporto Aeroporto Pergunte 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 Navio 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 Noomre 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 NUMERO Esporte 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 Responda 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 Puxares 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 Rompas 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 Açúcar Açúcar Aja Aja Aeroporto Aeroporto Pergunte Pergunte Navio Navio NUMERO 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 Export Export Responda 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 Lembrar Fogo 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 Palavra 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 Cenário 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 Pan 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 Negrão Degrau 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 Novamente 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 Mandar 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 Casa 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 Cobertura 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 Lembrar Lembrar Fogo Fogo Palavra Palavra Cenário Cenário Carne Degrau Degrau Novamente Novamente Mandar Mandar Casa Casa Cobertura Cobertura De Praia De Praia De Praia De Praia Diário 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 Todos 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 De Volta De Volta De Volta De Volta De Volta Fim 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 Do Reino 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 Nariz Nariz Sorriso 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 De praia Diário Diário Todos Todos De volta De volta Aldeia Fim Fim Aniversário Aniversário Rainha 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 Nariz Nariz Sorriso Sorriso Bolsa 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 Uralha 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 Esvaziar 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 Antes 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 Cor 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 Bambida 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 Vender 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 Fraco 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 Pai 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 Bolsa 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 Oralha Oralha Pato 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 Esvaziar 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 Antes Antes Cor 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 Bebida Vender Vender Fraco Fraco Pai Pai História 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 Chave 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 Meia 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 Leve 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 Criança 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 Coisa 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 Conhecer 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 Mar 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 Sim 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 Esperança 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 História História Chave Chave Meia Meia Leve Leve Criança Criança Coisa 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 Conhecer 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 Mar 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 Sim 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 Esperança 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 Grande 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 Recioso Lavo 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 Sentar 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 Terra 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 Maio 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 Archiris 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 Ele 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 Qualquer 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 Sul 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 Grande 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 Recioso 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 Lavo Lavo Sentar 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 Terra 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 Meio Meio Sentar E E Ele, ele, qualquer, 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 sul, sul, errado, errado, errado. Errado, 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 ler, 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 pressa, 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 Selva, 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 Selva. Borda Mule Mule Colher 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 Comeres 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 Alvum 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 Acontecer 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 Lir Pressa Pressa Selva Selva Borda 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 Mil 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 Colher 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 Comeres Comer Ovo Ovo Acontecer Acontecer A régua A régua A régua A régua Tornar-se 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 Luva 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 Perdão 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 Conjunto 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 Oeste 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 Leste Class 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 Love you Lábio 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 Machucar 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 Prazer 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 A régua A régua Tornar-se Tornar-se Luva Luva Perdão Perdão Conjunto Conjunto Oeste Oeste Classe Classe Lábio Lábio Machucar Machucar Prazer Prazer Semana 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 Azul 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 Nuvem 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 Rocha 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 Lá 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 Sempre 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 Círculo 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 Com 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 Música Música Lá Música 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 Dormir Lá Lá Dormir Lá 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 Semana Azul Azul Nuvem Nuvem Rocha Rocha Lá Lá Sempre Sempre Círculo Círculo Como Como Música Música Dormir Dormir Feliz 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 Hamburger Ovelha 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 Discar Discar Ódion 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 Com 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 Amiga 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 Pedra 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 Golpe 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 Vento 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 Feliz Feliz Hamburger Hamburger Ovelha Ovelha Discar Discar Ódio Ódio Como Como Amiga Amiga Pedra Pedra Golpe Golpe Vento 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 Mundo 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 nadar 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 não 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 conhecer 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 loja 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 ela 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 família 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 p p p p p rápido 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 tambor 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 mundo 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 nadar nadar não 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 conhecer 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 Deus e changes e Pé Rápido Rápido Tambor Tambor Você 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 Mueva 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 Escova 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 Então 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 Então, carta, 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 velho, velho. Velho, velho, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, caso, caso. Caso, caso, trabalho, 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 tio. Tio, tio. 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 Você. Você. Moeda. Moeda. Escova. 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 Então. Então. Carta. 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 Vemida. Velho Para dentro Para dentro Caso Caso Trabalho Trabalho Tio Tio Linha 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 Comprar 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 Árvora 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 Poucos 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 Topo 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 Sair 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 Gastar 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 Polícia 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 Para 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 Gos Garrafa Da f Garrafa Garrafa Linha Linha Comprar Comprar Árvora Árvora Poucos Poucos Topo Topo Sair Sair Gastar Gastar Polícia Polícia Para Para Nerafa Nerafa Futebol 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 Quadrado 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 Paredo Paredo Escalar 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 Estrada Estrada Sem 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 Sino 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 Homem 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 Sentir 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 Registro 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 Futebol Futebol Quadrado Quadrado Pared 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 Escalar Escalar Estrada 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 Homem, sentir, sentir, registro, registro, Som, 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 pausa, pausa, pausa. Esquerda, 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 Morango, 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 televisão, 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 Frequentemente Pôr 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 Joelho 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 Frio 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 Som Som Pausa Pausa Esquerda Esquerda Morango Morango Televisão Televisão Frequentemente Frequentemente Por Por Vela Vela Joelho Joelho Frio Frio Brilhante 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 Femoso 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 Começar 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 Lento 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 Prática 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 TIGRE 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 Aprender 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 Cabeça 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 Muitos 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 Sweater 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 Brilhante Brilhante FEMOSO FEMOSO COMEÇAR COMEÇAR LENTO 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 PRÁTICA PRÁTICA TIGRE TIGRE CANTO COM Suéter Esqueço 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 Cortina 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 Alta 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 Conduzir 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Peça 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 Rico 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 Lidar Lidar com 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 Calça. Pin. 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 Esqueço. Esqueço. Cortina. Cortina. Alta. Alta. Conduzir. Conduzir. Muito de. Muito de. Peça. Peça. Rico. Rico. Lidar com. Lidar com. Calça. Calça. Pin. Pin. Lançar. 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 Juntz. 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 Contar. 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 Veja. 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 Encontrar. 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 Trabalhos, trabalhos, introduzir, 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 introduzir. Deixei. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Deslizar. 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 Lançar. Lançar. Junte-se. Junte-se. Contar. Contar. Veja. Veja. Encontrar. Encontrar. Trabalhos. Trabalhos. Introduzir. Introduzir. Deixei. Deixei. Em linha Rita. Em linha Rita. Deslizar. Deslizar. Camisa. 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 Transportar. 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 Leste. 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 Fita. 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 Crescer. 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 Guerra. 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 Há. 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 A Tomate 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 Olavo 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 Passeio 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 Camisa Camisa Transportar Transportar Leste Leste Fita Fita Crescer Crescer Guerra Guerra A A A Tomate 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 Olavo Olavo Passeio 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 Gato 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 Sveir Pista 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 Em 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 Anel 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 Verde 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 Milhão 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 Baixa 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 Meio 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 Creme 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 Pista Pista Em Em Anel Anel Verde Melhão Melhão Baixa Baixa Meio Meio Creme Creme Refeição 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 Cavalo 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 Obrigado 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 Através 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 Vai 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Robô 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 Estúpido 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 Pescoço 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 Também 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 Refeição 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 Cavalo Cavalo Obrigado Obrigado Através 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 Vai Vai Jardins Lógico Jardins Lógico Robô 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 Estúpido 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 Pescoço 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 Também 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 Piquenique 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 Serviço 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Escrever 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 Dia. 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 Nunca. 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 Ilha. 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 Segue. 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 FACTO. 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 AGUARDE. 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 PICNIC. 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 ESCREVEM. ESCREVER. DIA. 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 AGUARDE. AGUARDE. FACTO. FACTO. AGUARDE. Aguarde Gás 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 Bravo 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 Gosto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Certo 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 Largo 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 Mover 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 Par 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 Jardim 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 Só 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 Gás Gás Bravo Bravo Gosto Lugar Colocar Lugar Colocar Certo Certo Largo Largo Mover 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 Par Par Jardim Jardim Só 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 Saltar 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 Ouro 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 Primo 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 Quero 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 Preencher 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 Manhã Batata 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 Galinha 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 Até 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 Deus 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 Saltar Saltar Ouro Ouro Primo Primo Quer Quer Preencher Preencher Manhã Manhã Batata Batata Galinha Galinha Até Até É Deus 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 Carimbo 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 Tiers Banco 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 Espaço 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 Garoto 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 Verão 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 Senhorita Festa 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 Rosa 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 Carimbo 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 Ter Ter Banco 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 Espaço 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 Garoto 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 Gritar 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 Verão 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 Festa Festa Rosa Rosa Querida Que cedo amanhã Cedo amanhã Cedo amanhã Cedo amanhã Cedo amanhã Cedo amanhã Rei Rei Cidade 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 Clube 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 Foguete 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 Cozinha 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 Coração 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 Bicicleta 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 GENTIL 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 CHAPÉO 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 CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ REI REI CIDADE CIDADE CLUB 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 AFROGETE 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 COZINHA 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 COSAÃO 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 BICICLETA Bicicleta Gentil Gentil Chapéu Chapéu Tênis 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 Cássete 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 Aqui Aqui Alto 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 Alunce 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 Agora 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 Vistem Vestem 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 Março 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 Avô 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 Violão 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 Tênis Tênis Vestes Cássete 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 Alguns. Agora. Agora. Vestem. Vestem. Março. Março. Avô. Avô. Violão. Violão. Mapa. 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 Plantar. 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 Forma. 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 Outono. 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 Ouvim. 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 Tinta. 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 Vaca. 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 Estrela. 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 Bandeira. 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 Legal. 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 Mapa. Mapa. Plantar. Plantar. Forma. Forma. Outono. Outono. Uva. Tinta. Tinta. Vaca. Vaca. Estrela. Estrela. Bandeira. Bandeira. Legal. Legal. Grosso. 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 Sujo. 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 Almoço. 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 Cheio. 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 Fresco. 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 Longo. Longo. Longo Longo Patim 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 Giz 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 Fique 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 Cinzento 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 Grosso Grosso Sujo Sujo Almoço Almoço Cheio Cheio Fresco Fresco Longo Longo Patim 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 Giz 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 Fique Fique Cinzento Cinzento Mal 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 Socorro 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 Motor 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 Amanhã 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 Filha 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 Boa 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 Perigoso 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 Eno 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 Água 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 Tufon 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 Mau Mau Socorro 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 Motor Motor Amanhã Amanhã Filha 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 Boa 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 Berigoso 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 ano ano água água tufão tufão tchau 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 hoje 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 caminhada 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 ganhar 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 inverno 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 Início 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Casar 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 Prato 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Tchau Tchau Hoje Hoje Caminhava Caminhava Ganhar Ganhar Inverno 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 Início Início Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Casar 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 Prato Prato Por aí Por aí Quieto 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 Exemplo 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 Velozes 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 Olá 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 Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De Manteiga 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 Cheiro 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 Porquê 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 Padre Padre Paz Punt 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 Quieto Exemplo Exemplo Velozes Velozes Olá Olá Cópia de Cópia de Manteiga Manteiga Cheiro Cheiro Porquê? Porquê? Par Par Ponte Ponte Corredor 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 10 10 10 10 10 Copo Corredor 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 Plano Filho 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 Atrás 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 Pessoas 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 Corredor Corredor Deve Deve Copo Copo Com licença Com licença Plano Plano Filho Filho Meteor 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 Ótimo Ótimo Atrás Atrás Pessoas 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 Meteor 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 Empurrar, 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 empurrar. Quando, manter, manter, manter. Manter, primavera, 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 pensar, pensar, pensar. Mentira. 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 Cansado. 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 Paz. 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 Laranja. 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 Meto. Meto. Empurrar. Empurrar. Quando. Quando. Manter. Manter. Primavera. 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 Cansado. Paz. Paz. Laranja. Laranja. Gostar. 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 Excitar. 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 Entre. 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 Pássaro. 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 Rua. Próximo. 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 Debaixo. 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 Faz. 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 Maio. 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 Gustar. Gustar. Excitar. Excitar. Entre. Entre. Pássaro. Pássaro. Fino. Fino. Rua. Rua. Próxima. Próxima. Próximo. Próximo. Debaixo. Debaixo. Faz. Faz. Maio Maio Genela 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 Portão 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 Dive 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 Caneta 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 Eu 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 Porco 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 Endereço 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 Enereço Asa Aze. 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 Toc. 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 Genela. Genela. Portão. Portão. Deve. Deve. Caneta. Caneta. Chão. Chão. Eu. Eu. Porco. Porco. Endereço. Endereço. Asa. Asa. Toque. Toque. Sala. 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 Vista. 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 Irmã. 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 Flor. 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 País. 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 Sesta. 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 Esperar. 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 Exercício. 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 Álbum. 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 Livre. 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 Sala. Livre. Sala. 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 Lista. Lista. Irmã. Irmã Flor Flor País País Cesta Cesta Esperar Esperar Exercício Exercício Álbum Álbum Livre Livre Tipo Tipo Cidade Cidade Seu 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 Ombro 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 Fácil 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 VIAGEM 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 DESPERTAR 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 SENHOR Estude 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 Jovem 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 Tipo Tipo Cidade Cidade Seu 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 Fácil Viagem Viagem Despertar Despertar Senhor Senhor Estude Estude Jovem 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 Chantar Drez 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 Médico 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 Acima 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 Tocar 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 Ar Ar Doente 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 Vermelho, 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 tampa, 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 tampa. Diogás, diogás, xantar, xantar, greve, greve, médico. Acima, acima. Tocar, ar, doente, doente. Vermelho, 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 tampa, tampa. Isto. 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 Avião. 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 Fogão 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 Urso 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 Neve 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 Mangueira 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 Cibonete 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 Sal 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 Modelo 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 Tubo 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 Isto 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 Avião 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 Fogão Fogão Urso 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 Neve Neve Mangueira Mangueira Cibonete 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 Desperdício, 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 desperdício. Melão, 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 melão. Trazer, 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 amarelo, amarelo, amarelo. Botão, botão, botão. Temporada, temporada. Temporada, temporada. Temporada, profundo. 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 Irmão. 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 Pivro. 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 Morrer. 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 Desperdício. Desperdício. Melão. Melão. Trazer. Trazer. Amarelo. Amarelo. Botão. 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 Temporada. Temporada. Profundo Profundo Irmão Irmão Livro Livro Morrer Morrer Corre 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 Braço 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 Dirigir 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 Venha 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 Usar 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 Lindo 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 Fruta 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 Compreendo 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 Colocar 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 Eles 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 Corre Corre Braço Braço Dirigir Dirigir Venha Venha Usar Usar Lindo Lindo Fruta Fruta Compreendo Compreendo Colocar Colocar Eles Eles Concertar 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 Seguro 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 Seguro. Seguro. Muito. 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 Vejo. 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 Parque. 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 Do que. Do que. Do que. Do que. Fora. 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 Exposição. 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 Faca. 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 Vestir. 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 Consertar. Consertar. Seguro. 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 muito. Muito. Vejo. Vejo. Parque. Parque. Do que? Do que? Fora. Fora. Exposição. Exposição. Faca. Faca. Vestir. Vestir. Chan. 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 Barco. 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 Dinheiro. 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 Pão. 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 Pupel. 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 Punt. 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 Balão 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Banho 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 Igreja 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 Chá Chá Barco Barco Dinheiro Dinheiro Pão Pão Papel Papel Ponto Ponto Balão Balão Esta noite Esta noite Banho 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 Igreja Igreja Batida 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 Dedo 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 Cabelo 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 Ponto 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 Surpresa 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 Violino 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 Pera 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Colina 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 Batida Batida Dedo Dedo Cabelo 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 Ponto Ponto Surpresa Surpresa Violino 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 Pera 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 Colega de classe Colega de classe Duas Duas Vezes Duas Vezes Colina Colina Enfermeira 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 Placa 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 Assento 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 Bola 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 Construir 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 Importam, 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 importam. Apagador, 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 apagador. Preto, 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 mosca, mosca, mosca. Enfermeira, enfermeira. Placa, placa. Acento, acento. Bola, bola. Construir, construir. Teste, teste. Importam, importam. Apagador, apagador, apagador. Preto, preto. Mosca, mosca. Impressão. 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 Somente. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Fora. 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 Salada. 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 Ensinar. 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 Precisar. 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 Ontem. 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 Pinho. 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 Cristiano. Castanho Impressão Impressão Somente Somente Ao longo Ao longo Fora Fora Salada Salada Ensinar Ensinar Precisar Precisar Ontem Ontem Pinho Pinho Castanho Castanho Escolher 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 Dar 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 Pegue 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 Mesmo 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 Noite 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 Dólar 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 Perders 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 perder-se piscina 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 eu vou eu vou eu vou friado 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 escolher escolher dar dar pegue pegue mesmo mesmo noite noite dólar dólar perder-se perder-se piscina piscina eu vou eu vou friado friado passar 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 postar 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 seco 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 leite lites 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 viran 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 montanha 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 leão 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 Estranho 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 Frango Frango Peixe 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 Passar Postar Postar Seco Seco Leite Leite Virar Virar Montanha Montanha Leão Leão Estranho Estranho Frango Frango Peixe Peixe Espalho 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 Qual Bonita 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 Cama 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 Morto 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 Sapato 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 Nós 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 Pesado 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 Queijo 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 Relógio 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 Espelho Espelho Qual Qual Bonita Bonita Cama 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 Morto Morto Sapato Sapato Noz 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 Pesado Pesado Queijo Queijo Relógio 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 Lição 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 Divção 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 Saia 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Wanda 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 Computador 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 Tamanho 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 Mat 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 Arraia 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 Cruz Cruz Lição Lição Diversão Diversão Saia Saia O suficiente O suficiente Banda Banda Computador Computador Tamanho Tamanho Mate Mate Areia Areia Naquela 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 Sopa 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 Tempestade 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 Verbe Amor Amor Repetite 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 Cadeira 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 Osso 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 Branco 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 Naquela Naquela Sopa Tempestade Tempestade Caminhar Caminhar Bebê Bebê Amor 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 Repetite 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 Cadeira 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 Maravilha 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 Equipe Hora 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 Novo 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 Concede 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 Cantares 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 Folha 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 Desenhar 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 Pontapé 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 Retorna. Maravilha. Maravilha. Equipe. Equipe. Hora. Hora. Novo. Novo. Concedo. Concedo. Cantares. Cantares. Folha. 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 Desenhar. Desenhar. Pontapé. Pontapé. Retorna. Retorna. Café. 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 Interruptor. 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 Tulipa, 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 Grupo, 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 Grupo. Supermercado, 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 Baixo, Baixo, Baixo. Limitar, Limitar, Limitar. Estar, 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 Estar. De outros, De outros, De outros, De outros, Café. Interruptor, Interruptor, Cuidado, Cuidado. Tulipa, 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 Grupo, Grupo, Supermercado, Supermercado, Baixo. Baixo, Baixo, Limitar, Limitar, Estar, Estar. De outros, De outros, De outros, Dança, 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 Dança. Guarda-Chuva, 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 Guarda-Chuva. Ceia, 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 Ceia. Contagem, 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 Contagem. Do, 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 Do. Depois, De, Boca, 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 Boca. Óleum, 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 Ó E E Gravata 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 Dança Dança Guarda-chuva Guarda-chuva Ceia Ceia Contagem Contagem Dom Depois de Depois de Boca Boca Óleum Óleum E E Gravata Gravata Urama 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 Mesa 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 Cozinhar 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 Difícil Difícil Nome 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 Curso 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 Bolo 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 Lavar Levar 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 Leva Leva Olho 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 Grama Grama Mesa 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 Cozinhar 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 Difícil Difícil Nome 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 Curso 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 Bolo 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 Lever 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 Olho Olho Clima Tiro Cão 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 Corfinho 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 Doce Doce Gelo 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 Vapor 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Frente 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 Clima Clima Tiro Tiro Cão Cão Cofinho Cofinho Escola Escola Doce Doce Gelo Gelo Vapor 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 Giste cera Giste cera Giste cera Frente 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 Fzers FANS 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 Alto. O. 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 Ocultar. 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 O. Teto. 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 Sultrar. 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 Nota. 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 Vaneca. 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 Succo. 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 Vratu. 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 Fasso. Fasso. Alto. 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 O. 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 Ocultar. Ocultar. Bot. Teto. Teto. Oscritos. O sport. Oscritos. Boneca. Suco. Suco. Verato. Verato. Menina. 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 Dominária. 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 Perto. 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 Mas. 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 Macaco. 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 Notícia. 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 Trem. 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 Que. 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 Volta. 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 Visita. 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 Menina. 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 Dominária. Dominária. Perto. Perto. Mãe. Mas. Macaco. Macaco. Notícia. Notícia. Trem. Trem. Trem Que Que Volta Volta Visita Visita Sombrio 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 Bastão 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 Escritório 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 ônibus tigela 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 pronto 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 ampla 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 apreciar 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 pogas 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 sombrio sombrio bastão 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 escritório 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 ônibus ônibus tigela 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 pronto tigela prontu ampla 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 apreciar ampla 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 Táxi Táxi Pogás Pogás